Chegou a oportunidade de você mostrar suas habilidades nos tatames do estado de São Paulo. Primeira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu 2015. Dias 28 de fevereiro e 1º de março no ginásio poliesportivo José Corrêa em Barueri. Inscrições e maiores informações pelo site www.fpjj.com.br. Primeira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu 2015. Dias 28 de fevereiro e 1º de março em Barueri. Não perca essa chance. Entrada a 1kg de alimento. Realização Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Apoio Kimonos Xen e Programa Esporte Marcial.